Cidade do interior, bonito que é O cheiro de doce caseiro, rancho de tropeiro, capim e café Terra abençoada em flor, terra de tradição Cantiga de roda de gente, prosa de fé e paixão Veres, campos e prados com lindos bordados, a praça com seus chafariz Recanto, amizade de tranquilidade, de um povo feliz Comida gostosa, silveiras, formosa do meu coração, aleluia Malhação de Judas, festival de barro, dia de procissão Viva a padroeira, nossa senhora da concessão Toca o sino da igreja e avisa que hoje é dia de prece Divino Espírito Santo, com gada, fogueta, fernesse Toca o sino da igreja e avisa que hoje é dia de prece Divino Espírito Santo, com gada, fogueta e quernesse Silveiras, terra do tropeiro, cidade modesta Dos tristamenteiros, riola, violeiro nos dias de festa Silveiras de antigas fazendas, silveiras lapaz Tem leilão de pretos, trabalho de lendas e muito mais Cidade do interior, bonito que é No cheiro de doce caseiro, rancho de tropeiro, capim e café Terra abençoada em flor, terra de tradição Cantiga de roda é uma gente prova de fé e paixão